E aí pessoal, isso é mais um vídeo do canal, e cara, o negócio é o seguinte, voltei pro Dragon City, voltei, eu tô jogando aqui na humilda, na encolha, tô completando meu passe de Elite, e eu preciso de muita coisa ainda, meu Deus do céu, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Ok, vamos lá, eu preciso avançar mais um pouquinho, eu preciso de, vamos botar ali 180 pontos, 180 pontos pra poder fechar o passe de Elite, e eu preciso de um pouco mais de pontos que isso, pra pegar a minha segunda skin, então eu tô muito perto do Dia Eterno, habilidade do vazio, e com certeza, com certeza vale a pena demais. Ah sim, também tô muito perto de convocar meu segundo Eterno, né, meu segundo Eterno que eu vou convocar, eu tô com 410 esfera dele, eu tô com um passe de Elite, então um passe de Elite me ajuda muito, mas muito mesmo, com esfera, essas 300 também já foram de ajuda, e cara, meu passe de Elite é muito quebrado, muito, 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 muito quebrado, muito quebrado. Então, o negócio é o seguinte como um todo, eu tenho que completar a missão, essa missão daqui, quem não sabe, você precisa ter ele 5 estrelas pra pegar completo, tá ligado, você não consegue ir até a fase 60, se você não tiver 5 estrelas no boneco, então, é, não é pra todo mundo, tá ligado, eles não fazem um evento inclusivo, ó, não sei se eu posso falar inclusivo, não sei, mas eles colocam um evento meio que você tem que pagar, é, pra poder ter, porque você tem que botar o dragão 5 estrelas, tá ligado, Não, não é, né, tá ligado, não ajuda muito, né, não ajuda muito. Ah, sim, deixa eu botar no máximo um beijo desse e revocar, cara, eu tô com muito dragão de procriação, caso vocês queiram vídeo de procriação, tô fazendo umas procriação que tá dando muito certo, cara, tá dropando o dragão o tempo todo, de verdade, não para de vir dragão, então caso queiram, deixa aí embaixo, comenta aí que eu trago pra vocês. Lembrando, né, todo mundo aqui do canal já deve saber que é impossível, eita, como anuncia, eita, como toca, então, eu acho que todo mundo deve saber, tá ligado, como você procria a maioria dos dragões, né, como você também revoca, né, pra você sempre pegar as 100 esferas, eu tenho certeza que vocês sabem, é impossível, né, depois do tanto que eu já falei disso, é possível. Ok, deixa eu achar o dragão aqui pra revocar, lembrando, nível 30 sempre, pegar as 100 esferas, não tem dragão que dê mais de 100 esferas, ah, se eu botar no nível 40, vai me dar 100, 200, não vai. Ah, mas o seu karma da determinação ali tá dando quase 220, por quê? Porque são 100 base do dragão no nível 30, mais 120 da primeira estrela, então se você tiver a coringa e colocar a coringa num dragão, essa esfera coringa vai passar a ser a esfera do dragão, então você pode fazer isso na sua secundária, revocar o dragão em questão e enviar pra principal, essa é a forma arcaica de farm, né, que você tinha que jogar em duas contas pra poder fortalecer uma, então... Meio que, né, meio que não é tão vantajoso. Em outros tempos, na boca miúda, né, assim, a gente não queria falar pra todo mundo, a gente não queria deixar escancarado, mas quem utilizava essa forma de farm era visto como vagabundo, né, tipo, tinha muito tempo, essas coisas, assim, ó, mas só entre um certo seleto grupo que se zoava entre si, tá ligado? Mas, de verdade, tem que ter muito tempo pra isso, muito tempo, muito tempo, pra você jogar em mais de uma conta, você tem que ter duas coisas, tempo e muita vontade, muita vontade de progredir, tá ligado? Muita vontade de progredir. E isso acaba desmotivando algumas pessoas, eu entendo, porque se você colocar seu cartão de crédito e comprar coisas no jogo, é muito mais barato, é muito mais tranquilo, tá ligado? Muito mais tranquilo mesmo. Então, é bem, bem mais fácil, tá ligado? Bem mais fácil. Ok, perfeito, comidinha e let's go, ok. É, cara, aqui eu com certeza vou seguir o caminho normal, né, o caminho reto, não vou pra outros cantos, não vou pra outros cantos, tá ligado? Ok, dragão celta, e vou pegar aqui. Eu ia continuar, só que eu acabei de lembrar que meio que eu não preciso, que literalmente o caminho é o reto, né? Então, com certeza eu vou pegar umas 25 mil fichas, mais ou menos, então acho que eu não preciso fazer isso agora, eu não preciso. Então, vamos só tentar fazer esse dragão daqui. Eu tinha olhado antes, esse dragão silhueta, eu tava olhando antes de gravar, cara, tá muito bonito, meu Deus. Que dragão, eu nem lembro de que evento veio esse dragão, mas, cara, o dragão é muito bonito, olha isso. Ele tem uma parada, uma parada egípcia, tá ligado? Não tem um estilo egípcio, assim? Uma silhueta forte não é fácil sempre, não é, uma silhueta forte não é sempre fácil de se conseguir, mas, com naturalidade, o dragão silhueta é o rei das formas refinadas e dos ângulos aparentes. Ah, tu vai me desculpar, mano, ai, pelo amor de Deus, tá maluco, ó. Seu visual pode ser atordoante, mas encare-o por muito tempo e o raio de luz que sai do peito dele vai te atordoar literalmente. Cadê o raio de luz? Não tem raio de luz nenhum, maluco, nem na moral não é possível. Tá, vou tentar fazer esse dragão, ok. É, 36 horas, ok. Obviamente, né, obviamente não ia dar. Vamos ver isso aqui, dragão de ouros ou o batedor de tundra, eu não tenho batedor de tundra. Putz, pior que eu não tenho bijorna também, cara. Então bora pra tentar de tundra mesmo, hein, deixa eu ver. Cara, na moral, eu nunca consegui fazer nada aqui. Nunca. Deixa eu ver se eu tenho outro elétrico aqui, que eu acho que dá certo. Tá, eu tenho um elétrico e ele tá procurando. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Não foi dessa vez, mas qualquer hora eu pego. Eu tô revocando, quer dizer, eu tava, né, convocando aqui esse bicho, mas eu vou continuar em off, vou continuar em off, que eu acho que não precisa fazer agora. E, cara, com certeza, peguem o afiado caso não veio no seu evento, né. O afiado não veio em alguns eventos, eu postei o mapa faz dois dias, eu acho. É, então vai lá no mapa, dá uma olhada, vê se o afiado tá no seu evento. Se não tiver, revoca ele. Revoca não, é resgata no caso. Você vai precisar, você vai precisar do bicho. Cara, esse colosso é eterno, eu tô com muita esfera, mano. Tô com muita esfera desse bicho, muita esfera, muita, muita. Eu acho que já consigo convocar o segundo dele aqui. Toda hora eu pego a esfera desse troço, mané, fogão cromado. Que isso, fogão cromado. Ah, ele é muito grande, ele é muito grande. Esse dragão é absurdamente grande, ele não cai no bagulho, meu Deus. Ok, também outra, tô vivendo um drama, né. Tô vivendo um drama entre o sucesso e a lama. E, cara, eu tô passando muito mal nessa arena, pelo simples fato de que todos os meus dragões mais fortes nessa arena, né, vamos deixar claro, tem o elemento guerra na frente. E todos eles estão tomando fumo para dragões com água. Então, eu tô apanhando muito, 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 muito. Tipo, eu tô apanhando desesperadamente muito. Então, tá chato. Eu tô começando a achar chato isso, eu tô começando a achar chato. Então, vamos lá. É, vamos tentar. Eu tô tentando muito sair da arena 1, muito. Tipo, eu tô tentando muito, de verdade, sair da arena 1. Mas eu não consigo, eu não consigo, eu não paro de apanhar, eu não paro de perder. Eu tô vivendo um drama, eu tô vivendo um drama com o Dragon City, na moral, não é possível. Ih, meus carmas tão tancando. Ai, meu Deus, que coisa bonitinha, cara. Essa carma daqui é horrorosa, é horrorosa. Nossa, que carma ruim. Eu tenho que te falar, cara, ela não tanca. Tipo, ela só não funciona. Por algum motivo que eu não consigo reconhecer qual, ela não funciona. Tipo, ela não quer, tá ligado? Ela só não quer. Pra que que eu vou funcionar? Pra que que eu vou funcionar, tá ligado? Eu já tava a ponto de não upar ela. Mas aí ela começou a tancar. Deve ter sentido um pouquinho de pressão, né, também. Uau, puxa. Deve ter sentido, provavelmente. É, ok. Se eu não estou enganado. Cadê? Magia da crítica em alma. Então, eu vou apanhar um pouquinho. Pulei. Qualquer time que tem muito dragão com água, eu já me vejo em desvantagem. Até porque dragões com água acabam com o meu time. E não de uma forma leve. Acabam com o meu time de uma forma exagerada. Eu apanho. Eu apanho muito. Eu apanho com força. Eu apanho rude. Tá ligado? É tipo isso. Água e gelo são os meus terror nessa arena. Aqui. Vocês podem ver que eu já comecei apanhando. Meu karma vai tancar? Obviamente que não. Poxa. Tancar. O que é isso? Karma tancar? Nunca vi. Nunca vi nem ouvi. Eu só ouço falar. O meu karma não sabe tancar. Nunca vi nem ouvi. Eu só ouço. Vai que tem aquele cara lá que fez essa música. Eu não lembro. Mas, caraca, ele fez inspirado no meu karma, cara. Vou te falar. Bora lá. Ok. Olha só que as coisas. Botou pra gravar as coisas. Reclama, reclama, reclama. E começa batendo nos outros. Aí os outros comentam. Ai, me tem mentiroso. Você é um mentiroso. Tá batendo e tá do mundo. É, mané. Aqui eu vou tomar uma porrada, hein. Aqui. Aqui já deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Já deu uma melhorada. Vamos lá. Vamos lá. Também não posso ficar chorando o tempo todo. Ok. Se tu tancasse... Putz. Se tu tancasse... Se tu tancasse... Ah, se você tancasse... É, ele levou quatro hits. Ele não tancou nenhum deles. Sabe como é, né, família? Sabe como é, né? Sabe como é. As coisas são difíceis assim mesmo. Ah, esse daqui também. Esse daqui também, né? Agora ele tancou porque... Ó. Não tancou também, né? Também não tancou. Caraca, mas que porrada! Meu Deus! Ixi! Minha carminha lá vai de base. Aí, vou apanhar. Calma, 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 calma. Acho até que eu consigo matar numa só. Não consigo, não? Consigo. Ó, consigo. Nossa, na bem que minha carminha de base lá atrás. Que eu nem sabia o que é que tá acontecendo. Ok. Pô, o problema é que agora tem dois dragões com água, mané. Ah, Insignia Eterna. Opa! Coisa boa. Pô, Insignia Eterna não dá, não, cara. Não, Insignia Eterna não. Não é Titã? Com outro? Não, não tem como, não. Dá até um herói com a Lígia 70. Ah! O pior é que eu não posso usar fogo, mané. Eu não posso usar fogo. Pô, aí não tem como, né? Não tem como. Aí não tem como. Pô, na moral, mané. Eu não posso botar fogo. O dragão tudo de planta e eu não posso botar fogo. Vê se pode. Vê se pode. Ó, ok. Aqui já dá pra poder ler. Tá ligado? Ok. Não foi de todo ruim. Não foi de todo ruim, ó. Se tancar de novo é God. Se tancar de novo é God. Nunca reclamei na minha vida inteira. Nunca reclamei na minha vida inteira, pô. Se na minha vida eu falei mal desse dragão, eu tava insano. Eu tava insandecido. Eu tava... Sei lá, tá ligado? Eu tava... Mal da cabeça. Olha que... Pô, aquele daninho. Podia ser melhor. Poderia ser melhor. Obviamente poderia ser melhor. Mas, né? Eu estaria querendo demais. Ok. Se tancar agora... Se bem que nem era bom tu tancar agora. Ainda bem. Se tancar agora eu ia ficar sem ter como bater no braço. Ok. Ok. Aí também, né? Aí também foi rude. Grosseiro. Eita. Mas eu vou apanhar, hein? Tá. Tanca, 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 tanca. Sei lá. Ok. Cara. Você não morreu ainda, né? Vai. Você tanca, pô. Meu garotão, pô. Meu garotão, meu garotão. Meu garotão, pô. Meu garotão. Meu garotão. O cara é brabo. É brabo. O melhor carma. O mais barato. O mais brabo. O com o melhor design. O melhor coloração. Músculos incríveis. Putz, tá maluco. Esse bíceps aí. Caraca, tá maluco. Tá aguentando quanto... Não tem como não pegar essa brincadeira. Mas ok, cara. Então, vamos lá. Aqui eu já vou trocar, né? Porque eu preciso de água. Então, veio o mendigo que nada. E let's go. Let's go, filhão. Let's go. Ok. Que... Cara, o bom... É o único dragão com água que eu tenho que possar. Eu tô pensando muito em upar o comandante agora. Tipo, passou pela minha cabeça. Falei, uau, hein, comandante. Já tão na hora ter ele agora. Sempre quando eu passo, eu boto o carma. Porque a chance dele tankar na próxima é muito boa, tá ligado? Tipo, já me ajudaria muito. Ok. Ok. Cara, eu vou te falar. É uma doideira viver uma arena que eu posso perder, tá ligado? Tava tão acostumado a chegar na arena, botar na mesa, mandar medir e já era, tá ligado? Agora uma arena que eu posso realmente perder. É tão gostoso, hein? Não vou perder até agora, né, mano? Ó que delícia. Ó. Deve dar pra ganhar, deve não. Deve dar, deve dar. Ó, dá pra ganhar sim. Bora. Bora. Deve dar pra ganhar, deve dar pra ganhar. Ah, eu tô na fé. A fé do alho. Vamos lá. Vamos lá, família. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pô. Vamos lá. Vamos lá. É isso. É isso. Aí não, né? Tanca, 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 tanca. Uh, quase, quase. Vamos quase, vamos quase. Vamos quase, vamos quase. Foi bonito, foi bonito, foi bonito de se ver. Foi bonito de se ver. Ok. Uma ameaça a menos. Aí, tá, porra. Ignorante! Ai, meu Deus do céu. O que eu faço? Vai me dar um daninho, vai me dar um daninho legal, né? Vai me dar um daninho legal. Aí eu aplico um daninho legal aqui também. Ele me aplica outro daninho bem legal. Aí eu aplico um daninho legal aqui também. Aí ele vem. É o tanco, né? É o tanco. É isso. Coméia. Muito bom. Ok. Tanco de novo. Também tô querendo demais, né? Eu tô querendo demais. Vai que eu mato, né? Eu mato. É isso. É isso, fam. É isso. O homem quando tem total domínio do jogo. Acabou. Acabou. O homem com domínio da bola. Já era, pô. Já era, já era. O homem quando tem domínio da bola. Já era. Pô, tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. Caiu no pé, dominou. Caiu no pé, dominou. Tá ligado? É o homem, pô. O homem sabe o que tá fazendo. Deixa o cara. Não gosta dele, não. É isso, família. Eu vou ficando por aqui. Vejo você aí no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa maluquice aqui. Mas muito bom jogar arena. Eu gosto de arenas assim. Não gosto de elemento água. Não gosto... Não, aguenta que eu gosto. Não gosto de elemento planta. Com certeza eu não gosto do elemento natureza. Não gosto do elemento luz. Que, no caso, coincidentemente é a próxima arena que tá pra chegar aqui. Que eu vou entrar agora. Se eu não me engano, ou é luz ou é eletricidade. Que, adivinhem, eu também não gosto. Cara, que doideira, hein. Ai, meu Deus, o elemento... Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Elemento luz. Elemento luz eu tô um pouco bem. Deixa eu botar aqui poder. Elemento luz eu não tenho muito o que reclamar. Tá, é real. Não tenho muito o que reclamar, não. Tem quatro karmas aqui pra poder usar. Tem o voodoo, tem a explosão cósmica. Tem o dragonzinho bem legal. Provavelmente o voodoo eu não vou poder usar. Renascimento eu não vou poder usar. Ambicioso eu não vou poder usar. Corajoso eu também não vou poder usar. Então eu tô fudido de qualquer forma. E eletricidade. Eletricidade eu não gosto. É um elemento que eu particularmente odeio. Mas eu tenho como usar o titã oculto. No mínimo. Reinaldo não entra. A joia de CS eu acho que vai. É invejoso, vai. E a explosão cósmica, se eu não estou enganado, também não entra. Então vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Tô quase subindo. Assim que eu subir eu volto com mais vídeos pra você. Fazendo essas batalhinhas que eu tô gostando de fazer. Aí da próxima vez eu não volto só com seis batalhas não. Vou tentar fazer doze. Um compilado maneiro. E solta um vídeo bem grande pra vocês ficarem entertidos. Tá ligado? É nóis. Aí rapaziada. No finalzinho do vídeo. É... Tá aí meu canal de anime. Quem não sabe que eu tenho. Então dá uma olhadinha aí, cara. Clica aí. Vai lá dar assistindo nos últimos vídeos. Tá bem da hora. Mas só vai se tu gostar de anime, tá ligado? Não precisa se inscrever só pra ajudar. Pô, não gosto de anime, mas vamos escrever... Cara, é... Não, tá ligado? Se você for, tenta gostar de anime. Assista um regocinho lá. Gostou dos vídeos? Vai começar a assistir? Vai se inscrever lá. Se não, só comenta com alguém que gosta. Pô, conhece o canal de anime maneiro. É nóis. Ficando por aqui. E vejo vocês no próximo vídeo. Ah sim, tô preparando uma live. Vou jogar aquele jogo lá que tá em alta. Ah, esqueci o nome da porcaria do jogo. Ah, esqueci o nome do jogo. É... Space, sei lá do que. Acalmei. Eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Armei que eu vou lembrar. Agora é questão de honra. É... Starfields. Vou jogar Starfields em live com vocês. E eu volto depois. Fui. É nóis.